A emissão da guia para regularização de débitos para o pagamento do imposto continuará sendo feita pelo Bradesco por meio do site. O documento também poderá ser emitido pelo site da secretarista do Aldifazenda. A data de vencimento da primeira parcela do imposto será a mesma para o pagamento em cota única. Além do IPVA 2019, o motorista deverá pagar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, assim como a taxa de licenciamento anual para os veículos que terão que passar por vistoria no DETRAN.